Música Terceiro ano de WSOP aqui, sempre que você chega e entra nesse salão, dá uma emoção especial, o coração bate mais forte? Quando você chega no aeroporto, quando você chega no aeroporto, o coração começa a bater mais forte. A verdade é que antes a ansiedade já começa um pouquinho, na semana que você vai viajar já começa a ansiedade. Tanto que esse ano eu vim dois dias antes, eu cheguei aqui dia 30, então para se adaptar ao horário, para se adaptar a tudo que Vegas é diferente, então a ansiedade já começa antes, o coração bate forte já desde antes. E como que faz para jogar um evento desse como o Colosso, que esperado mais de 20 mil entradas, qual que é a estratégia? Cara, o Colosso tem o jeito diferente, a estrutura diferente, 5 mil fichas, então você tem que fazer ficha no começo do torneio, para poder o torneio andar, senão você vai ficar muito apertado nos blinds, para você ter noção a gente já vai para o 150-300 agora, depois do break, então ou seja, você vai ficar ali com quase 10 blinds se você entrar agora, então você tem que fazer um torneio que você tem que fazer ficha já no início, tem que dar a runadinha inicial, tem que fazer a ficha inicial, mas é espetáculo, cara, eu estava aqui, eu acho que a primeira série do Colosso foi a que deu mais gente, deu mais de 30 mil pessoas, então é espetacular, jogar o Colosso tem uma emoção diferente. E eu vi ali que você foi confirmado como um dos caras da seleção cearense, né, no Campeonato Brasileiro de Pôquer por Equipes, como que é essa alegria de ser convocado e a expectativa provém? Ano passado eu fui chamado, só que por coincidência que seria do NPS, eu não podia ir, a gente ia estar na organização, ia estar trabalhando para os senhores lá no NPS, e não deu certo, e graças a Deus esse ano a gente vai estar lá representando o Ceará, ano passado a gente foi vice, e esse ano a gente vai atrás de ser campeão.